E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos ao 7 Days to Die. Gente, hoje nós vamos fazer a nossa primeira missão infestada. Eu acredito que já deva vir os boca amarela, né? E os radioativos, né, cara? Os zumbis que tem as bocas amarelas, eles correm, cara. Parece que eles tomaram, comeram um pacotinho de tangue. E acredito que já deva vir os feral. Nós vamos fazer a nossa primeira infestada. Hoje vamos ver como é que vai ser. Nós temos uma metadeadorazinha com algumas munições. E eu peguei uma besta. Nunca usei, né? Mas é uma opção, né, cara? Podia dar uns tirinhos, uns bichos, né? Vai tirar no viadinho, mas ele sumiu, né? Mas para, meu! Agora ele vai para trás da árvore. Parece que ele fica provocando o cara quando ele vem e vai lá para trás da árvore, ó. Aí desaparece, né? Quero ver o range dela, como é que pega, como é que vai, como é que... Cadê? Eula! Tem coisas que não adianta. O cara troteou meia hora pulando para um lado e para o outro. Só para me engastar minhas flechas. Tá, vamos lá! E vamos ver como é que vai ser essa missão, né? Eu queria dar um tiro com essa arma aqui para ver como é que ela... Como é que eu dei... O quanto que cai a flecha, né? Porque isso aqui é bom se você pegar o zumbi dormindo, sabe? Tudo isso aqui eu já olhei. Agora essa missão está um pouquinho mais longe, mas como a gente está indo de bicicleta, né? Vamos ver se eu acerto a cabeça desse zumbi, vamos lá. Vamos ver se eu acerto a minha flecha que estava na cabeça dele. Pegar de volta, né? É, está bastante dano, né, gente? É uma opção, mas... Cara, eu acho que essa missão aqui vai ser... Nós não temos nenhuma granada ainda, gente, para jogar nesses bichos, tá? Eu tenho que conseguir granada já. Isso não vai dar ruim. Se o industrial vier correndo, se eu não tiver granada para jogar, vai dar ruim. Fazer essa aqui para teste, mas assim, se tiver granada ali no trader, a gente vai ter que tentar fazer granada, já tem pólvora, alguma coisa. Nem que seja pipi-bomba, sabe? Vai ter que ser pipi-bomba, claro, se a gente conseguir fazer... Não está liberada para mim a pipi, né? Só vou ter que olhar isso, gente. Não. Ainda não. Dá tiro! Chama todos os zumbis da redondeza, né? Aí vira uma canista de zumbi. Vamos tentar subir até lá em cima. Sem atrair muita atenção. Eu sei que ela é esse... É a gente não morre essa casa aqui, né? Eu estou vendo urubu daqui? Uma galinha, cara. Eu não consigo subir? Só vendo se eu consigo escapar de algum zumbi aqui. Ele deve subir aqui também, né? Limpe a área 3, Lepth. Como eu sou 3 zumbis? Por que 3 zumbis, gente? Eu tenho a impressão que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo aqui. Poboca amarela. Você vira o boca amarela, gente? Eu falei que ia vir boca amarela. Ai, quanto mais eu demoro, mais zumbi vem, cara. Mas eu não vou dar tiro, velho. Eu tenho que ficar nessa parte que eu vou poder correr nesse... Sorte que eu toquei meus pontos aqui, por isso... Cara, se nós não pegar logo um bastão de choque, nós não vamos conseguir fazer as missões, hein? Eu vou tentar subir aqui, então. Ai, meu... Nada a ver. Ficou 3 left ainda. Ficou 3 um... Ficou 3 um... Ficou 3 um... fica na bicicleta, fica na bicicleta na mão estou prevendo a fuga já daqui parece que estou com medo, mas estou sabendo desgraça mesmo, que susto agora não consigo passar aqui, eita só para poder pular aqui e acordar os caras eita 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 dois foi né se tu não mata eles acordam sabe gente olha que armadilha isso aqui cara, eu odeio essas escadas vai com boca amarela né é um boca amarela ai levei uma cara vem cá vem cá vem cá essa coroa minha rapaz vem cá ô palhaço é toma aqui toma eu te eu não entendi aquela ali gente é que tava de pé é 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 tem que ficar aqui cheio de energia para matar esse cara aqui desce aí meu eita que essa foi boa ó tá ficando um pouquinho mais forte mas gente mas aqui vocês vão ver um tempo vocês vão ver o horror que vai ser quando esses caras vier correndo tá e nós sem o nosso cacetete sem tudo ainda né e aí 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 Será que nunca é deferral Tá um left Eu não tô entendendo Isso aí Zé Esse chão deve cair Não, tem uma porta que desce Peral Não tem uma. O que é isso? Mas olha que desgraça essa bicicleta, cara. Infectado, perna quebrada, e os bichos ficaram lá no fundo, peraí, mas sai daqui que breu, que breu, o que, cara? Ali a boca amarela. Desce dessa coisa, meu Deus do céu. Ah, esse derrubo da bicicleta agora, esqueci disso. Deixa eu ver se tem alguma coisa para tomar aqui, deixa eu ir cantando. Eu estou teimando essa escada. Nossa, que coisa. Ai, ai. Estou estrumado agora, cara. Vou recuperar minha vida. Estou matando o bicho, o que é de fora, gente? Olha o que é essa missãozinha aqui, né? A dificuldade, se eu não corro ali, eu tinha morrido. Não é? Mas aonde, cara? Observa agora. Não é? Ok. Pega. Que jogo. eu tenho vontade de subir por aqui na tarde tentar matar eles lá de cima tá com uma bê-ça-ça Eu não sei se eles voltaram, né? Eles voltaram para dentro aqui, né? E agora, galera? Está carregado isso aqui. Vou tocar isso aqui. Vou tocar a bicicleta na mão. Um cara que cria, né? Que barro que caralho. Aqui o feral. Espera aí. Fica aí trancado, meu. Cara, escapa dele. Eu estou morto. Estou em cima do quê aqui, meu Deus do céu? Não, não. Ele desespera, meu. Não sei o meu, hein? O que é isso? 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 vim zumbi velho eu tenho que matar que ele terá um eita bora morrer pega essa bicicleta desgraça eu tenho que matar o ferro eu tenho que matar o ferro agora não vou conseguir passar aqui um fome, olha o que eu gastei aqui gente quase não compensou não consigo pular aqui não sei se estou quebrado que eu tenho mas não consigo não vai velho olha onde é que eu pulo agora olha se isso não é uma infelicidade não conseguia pular em cima acabei pulando do outro lado ele pegar os treco aqui deve ter a mesma coisa vamos embora ô louco velho cara eu vou ter que pegar bomba esse feral aí foi um horror gente isso aí correr dele para lá e para cá que inferno inferno dos boca amarela velho muito ruim olha se eu não tivesse aqui eu tinha morrido hein tá aqui a caixa amarela vamos pegar vamos ver se compensa né rapaz e a lua de sangue vai chegando o tempo vai escurecendo só pegamos 26 bala né 140 dias não precisamos tomar uma pistolinha a balinha de dois também está vindo né bem na manha do ganso cara 3 feral já desesperador vocês vão achar desesperador fazer essa missão gente correndo levando o tapa e ansia o zumbi te desce da bicicleta quando ele te bate é normal né outros modos não tem isso aqui tem que cuidar para passar no meio do zumbi a da rasteirinha ele vai te bater vai te derrubar da bicicleta vai te pisar no pescoço vamos lá no trade ver o que que vai dar dessa infestada né dar um pouquinho mais bem que ele podia dar uma escolha de arminha uma pistola para nós né rapaz eu eu fiquei fiquei traumatizado com essa com essa missão aqui dos boca amarela hein gente rapaz que dificuldade insana mesmo parece que está no insano e pensar que eu já joguei esse modo no esse modo no insano uma vez aí hoje não dá mais para fazer isso teve uma época que o Reveilless era muito mais difícil que isso ainda assim precisava 10 players para matar um zumbi sabe e o pessoal gostava de jogar jogavam 10, 12 para invadir uma casa sabe vamos indo vamos indo está me faltando bastão de choque que ali aquele cara se eu tenho bastão de choque eu tinha que stunar ele sorte que eu levei essa besta hein a besta me ajudou ali dei aqueles danos de longe na cabeça dele e depois eu consegui juntar ele na se não tivesse amigralhador eu não tinha feito mais um tapa ele tinha me matado né o que que vocês acharam gente mas tá bacana né os boca amarela meu amigo Charles Brown lá vamos até o treta dá uma olhinha nos livros que a gente pegou aqui né eixo penetrante não sei se ou esse capaz que eu não vou usar nunca lança mesmo melhor habilidade de fabricação de fuzil essa claro com certeza eu vou usar a skill da Sladman vamos usar a gente sempre vai usar a Sladman né minha arma curta melhor a fabricação de armas curtas pistola de cano você desbloqueou a arma custa pistola de cano qualidade 3 ó qualquer coisa a gente vai fazer uma pistolinha de cano qualidade 3 gente aí nossa que horror né cara que horror até chegar a uma proeficiência de arma porque aqui por exemplo aquela metralhadorazinha de cano que eu tenho gente daqui um pouco ela se vai embora e desgastou por exemplo se ta level 99 se tu reparar ela estoura se tiver level 110 se tu reparar ela vai pro level 10 então tem toda essa questão do reparo das do reparo das armas aqui né eu preciso botar isso aqui no máximo questãozinha ele vai ter que ficar fedendo e depois elétrico ainda para nós aguentar pelo menos um feral e granada né para arrebentar com os cara no meio deixa eu ir para casa tomar esse antibiótico só que eu tenho bastante assim ficou coquetel né gente o que a gente já fabrica né cartucho e espingalha seria bom mas os coquetel tá fazendo a diferença né mais uma infestada para amanhã 700 metros se você quiser trabalhar de mim eu não posso dizer que eu não estou surpreso bom eu não pretendo comprar nada agora né a não ser que ele tenha uma pistola aqui mas ele é muito caro se tiver cara e não vai ter não nem falar ali ó já não tem nada cara o que eu posso comprar dele aqui é batata se tiver ai cara esse fogão aqui é tribom não sei se eu compro esse fogão eu tenho 6 mil cara em dinheiro mas por enquanto não tá me ajudando esse fogão olha tem cimento né para fazer alguma coisinha para a lua de sangue vinte e quatro fita adesiva vinte e quatro fita adesiva vou passar minha tontura dois mil os livros pai monstro monstro não pai pai criança que fica fora pai caiu Não, não, não Não, não Eu não sou um menino mau Vai, 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 vai Uma coragem, uma coragem Uma coragem Nós vamos fazer alguns quests agora Antes que formar um videozinho de 7 Days to Die Espero que vocês tenham gostado, gente Dê meu antibiótico, cara Tá aqui Ele vai ficando por aqui Até mais, valeu Tchau